Vai ter que um se votar no outro, e um deles vai ter dois votos. Perfeito. Vai ser a morte pra eles. De não ter argumento nenhum de votar em nós dois. Né? Gostou? Pra acabar com essa mentira logo, né, B? Pensei de... Isso ontem à noite. Agora a gente só tem que... E quem disse que eu consegui dormir depois disso? Agora a gente só tem que torcer muito pro público perceber tudo que tá acontecendo e a gente voltar, né, amor? Eu não quero ir com você. Podes alguma. Gente, não deixa a gente no paredão junto, não. Por favor. Não deixa a gente junto, não. Descruza o pé e a mão. Pelo amor de Deus, coloca eu com alguém. De preferência com o Dourado. Ele vai morrer, o ego dele. Um gay e voltar. Fica falando que eu quero ir pra mim. Tô nem preocupado com ele.